Bom, primeiro eu quero muito agradecer a vocês dois, obrigado pelo carinho, pela confiança, pela audiência Eu sei que acho que essa é a terceira homenagem que a gente faz pra vocês E é sempre uma diferente da outra, né? Muita gente fala que loucura é tudo igual e eu falo que não é Sempre tem o seu momento diferente E eu sei que você ligou quando você for me procurar Você falou com outra empresa Conta um pouquinho dessa história aí É que a gente tinha um telefone já gravado E aí quando eu fui procurar eu liguei E era uma outra empresa, mais antiga e tal Aí quando mandaram os vídeos, as fotos Aí tinha uma mulher falando Aí eu falei, não, mas eu quero o Nelson Ele fez as outras duas E aí a gente começou a pesquisar e achou o outro telefone Eu sempre brinco, porque eu falo, ó Ah, qual é a diferença da sua loucura pro concorrente? Eu falo, sou eu O pessoal dá risada Mas você me procurou pela minha locução, pelo meu jeito Então eu quero muito te agradecer pelo carinho Por correr atrás de procurar a gente E não contratar por contratar uma loucura de amor Estou muito feliz e muito honrado de verdade Porque você é confiança, né? Obrigado Quando a gente tem confiança de um bom trabalho A gente sempre vai procurar, não é verdade? Recomenda? Recomendo O primeiro foi pra ele Isso já tem uns anos atrás Depois foi pro meu irmão E agora é pra minha irmã Depoimentos reais Com clientes reais Valeu, gente! Tchau, obrigada Tchau, pessoal! Muito obrigada